Salve salve seus punheteros, hoje como vocês viram pelo título, a gente vai jogar x1 com pessoas da Indonésia, porque aqui está dando salas grátis e eu tive essa ideia. Primeiro passo era criar uma sala, e esperar esses bots entrar. Eu já tinha gravado uma partida contra três pessoas da Indonésia, mas o meu celular estava cheio e não salvo o vídeo, estou furioso porque ficou 4 a 1 e eles quitaram. Agora vou esperar pelo menos três pessoas da Indonésia entrar. Mil Milhão de Anos Depois Estou esperando entrar no mínimo três pessoas da Indonésia, mas só entro esse então vai ser assim mesmo, na próxima partida será contra três. Eu e ele começamos a atirar x1. Morre não desgraça. Depois de um ano que dou capa no cara ele morre, net muito boa nesse servidor família Clara Né Caraí, eu sou do Brasil tentando jogar em um serve da Indonésia, enfim a hipócrise. Morre não desgraça. Eu acho que esse corno tava fazendo macumba Porque depois que ele tentou se matar para o gás Ele começou a ganhar de mim filho macumba Terra na p*** do bota Olha o famoso três capa tropa Filho da p*** Desce aqui se for um homem arrombado Só mata em cima da casa corno Seu desgraçado Rapaziada esse foi o vídeo Se vocês gostaram deixa o like e se inscreve no canal Posso fazer um vídeo de 2 BR contra 2 players da Indonésia Se esse vídeo pegar 25 likes And you could be blowing up just like my cellulite I won't ever let a shawty come and set me up Only thing I need in